Isso não só é uma tarefa complicada do lado da aplicação, da programação, como também ela tem efeitos no projeto da máquina, como, por exemplo, a rede da máquina tem que ter uma alta banda passante e a baixa latência, que tipicamente não são necessários em ambientes de provedores de internet. Já um ambiente como o Google, por exemplo, as máquinas que vão atender a resolução de pesquisas, search, na verdade elas ganham todo esse paralelismo de graça, porque ela não resolve um grande problema, resolve milhares, milhões de consultas simultâneas, e aí esse paralelismo vem tipicamente de graça, é uma coisa bem diferente de ser resolvida. Mesmo as máquinas que são usadas para IA, machine learning e tal, elas tipicamente são máquinas grandes, onde você tem até 8, às vezes 16 GPUs numa máquina só, mas mesmo assim o paralelismo fica contido dentro de uma máquina só. Dificilmente num ambiente fora da supercomputação, esse paralelismo se expande muito além de uma única máquina, que a gente chama de um processamento distribuído. Esse aqui, por exemplo, é uma foto do grifo 04, lá no CPD da Petrobras, e ele foi construído, na verdade, foi projetado em 2010, ele entrou em produção em 2011, e hoje na Petrobras a gente tem dezenas de clusters, dezenas. Esse BWR1 foi uma máquina muito grande também, também foi o maior da América Latina, em 2004, e já está desativado há um bom tempo, naturalmente. Bem, da parte de computação de alto desempenho, que já tem várias décadas, mais de 50 anos, acumulou-se muito, mas assim, muito aprendizado em termos de como construir máquinas muito grandes. Eu vou falar principalmente do processamento paralelo da escalabilidade, mas há outros também muito importantes, como balanceamento de carga, processamento heterogêneo, comunicação, sincronização, etc. Eu vou focar no processamento paralelo, e mais uma vez eu vou botar uma definição simples, que seria o uso de mais de uma unidade computacional, por exemplo, uma CPU ou uma GPU, simultaneamente para a resolução de um único problema. Existem outras definições. Você pode dizer que o processamento paralelo é o uso de mais de uma unidade computacional para resolver vários problemas. Essa não é esse approach que eu estou seguindo aqui. Como exemplo, você tem um problema que você resolve em um servidor de processamento, você precisa de mais desempenho, você vai para dois, três, até você encher um bastidor de servidores de processamento. Mesmo assim, você pode não atingir o desempenho que você precisa, você tem que botar mais bastidores e assim vai. No caso, por exemplo, do grifo 04, são 17 bastidores, cada um com 32 servidores, que dão aí os 544 servidores e 500 mil núcleos de processamento. Então, só que o paralelismo, para ele trazer benefícios, ele tem que ser escalável. Não adianta, se você tiver uma resolução do planilho Excel, não adianta você botar 20, 30 servidores, que você não vai ganhar desempenho com isso. Você tem que ter, você tem que obter escalabilidade e essa escalabilidade, você tem que trabalhar ela tanto do lado da aplicação do problema, quanto do lado da infraestrutura, do hardware. Por isso que a escalabilidade, que é essa outra propriedade, ela é muito importante e vem atrelada à questão do paralelismo. E escalabilidade, ali mais uma vez bota uma definição simples, pode ser definida como uma propriedade de um sistema prover mais desempenho, à medida em que ele é adicionado a mais capacidade. Tipicamente, a gente trabalha escalabilidade num gráfico, de duas dimensões, em que, num eixo, na abcissa, você tem a quantidade de servidores, tipicamente pode ser um, dois, três, quatro. E, você indo para uma curva de escalabilidade ideal, você indo de um para dois servidores, por exemplo, o teu desempenho, idealmente, iria de um para dois. Você, com dois servidores, você teria o dobro de desempenho, com quatro servidores, você teria quatro vezes mais. Essa é a escalabilidade ideal ou linear. Na verdade, aqui na abcissa, eu não botei a quantidade de servidores, porque, antigamente, trabalhava-se assim, de um para dois servidores. Na verdade, hoje em dia, você trabalha mais assim, você vai de 100 para 200 núcleos, ou vai de 1.000 para 2.000, ou de 100.000 para 200.000 núcleos de processamento, qual o nível de escalabilidade que você consegue. Então, essa eixo da abcissa aqui, normalmente, hoje em dia, está na casa de centenas ou mesmo milhares. Só que essa escalabilidade ideal, principalmente nessa casa aí de milhares de núcleos de processamento, ela é difícil de se obter. Normalmente, você tem uma curva desse tipo. Se você sair aqui, sei lá, de 100 mil cores, você vai para 500 mil cores, você não consegue cinco vezes mais o desempenho. Você consegue 4,5, 4,7, que é muito bom. Ainda é muito bom. Mas, como disse, isso nem sempre é fácil de se conseguir. É comum também acontecer de você ir de 100 mil para 500 mil cores e você ter só um ganho de 100% de desempenho, assim, de duas vezes. Então, isso não pode ser considerado uma escalabilidade boa e isso advém de vários fatores. Por exemplo, a comunicação, os overheads, balanceamento de carga. Tem várias coisas que você tem que trabalhar nisso aí, não só no nível do hardware, como também no nível da aplicação. E há casos, inclusive, você perder desempenho. Você botar mais processador e você cria tanto overhead que você acaba ficando mais lento do que com um processador só. Bem, como disse, há vários fatores que podem limitar a escalabilidade de um sistema. Botei alguns ali. Balanceamento de carga é uma coisa, assim, em alguns casos muito complicada. A comunicação é sempre um problema. A sincronização entre os diversos servidores, dependendo do problema também. E tem um... Agora, para essas questões, a computação de alto desempenho trabalhou bem e muito durante essas longas décadas. Existe muito aprendizado da computação de alto desempenho nesses diversos problemas que foram usados, inclusive, para construir os grandes sistemas atuais de internet e big data. Agora, uma das... Mas a computação de alto desempenho não trabalhou tudo. Uma coisa que a computação de desempenho deixou de lado e não trabalhou foi a questão da arquitetura cliente-servidor. Todos os sistemas, basicamente, de computação de alto desempenho, desenvolvido há décadas, eles exploraram uma escalabilidade em cima sempre de uma arquitetura cliente-servidor que tem suas limitações. Daí, foi um grande avanço, um aprendizado que a gente teve na construção de grandes sistemas de internet, foi o uso de arquiteturas peer-to-peer. Falando de internet, mais uma definição, várias, era comumente chamada de rede mundial de computadores. Hoje em dia, a gente tem IoT, rede mundial de coisas, celulares, geladeiras. E uma característica, principalmente a partir do início dos anos 2000, final do século passado, foram o aparecimento de sistemas com milhões de usuários, que é um tamanho de sistema muito maior do que aqueles que eram vistos, tipicamente, na computação de alto desempenho, com outros desafios e com outras necessidades. Nesse caso desse sistema, o desempenho não era tão crítico quanto é, obviamente, na computação de alto desempenho. Na computação de alto desempenho, a gente normalmente diz que o objetivo número um da computação de alto desempenho é a desempenho, o objetivo número dois também é desempenho, e o objetivo número três também é desempenho. Na computação de alto desempenho, a gente não se preocupa muito com segurança de dados. Tem gente que se preocupa com isso, é claro. Lá, você está sempre focado em desempenho, coisa que não é tão crítica nos sistemas de internet. Mas eles são muito grandes e com demandas imprevisíveis. Muitos desse sistema, você pode ter o que a gente chama de flash crowd, que são multidões repetidas, que várias pessoas, de acordo com algum evento, tentam acessar o sistema ao mesmo tempo, e isso dá uns picos completamente imprevisíveis. E isso é uma coisa muito difícil de endereçar em termos de escalabilidade. E para esse tipo de demanda, os sistemas clientes e servidores não são muito bem preparados. Porque a escalabilidade é crítica, eles têm um alto custo de servidor, e eles são difíceis de dimensionar. Você pode fazer um sistema, você desenvolveu o teu sistema de internet. Começou com 10 usuários, 100 usuários, mas é muito difícil você prever, e talvez para esses 100 usuários você consiga atendê-los com um ou dois servidores. Mas se o seu sistema virar um sucesso e daqui a pouco pular para 100 mil usuários, você não tem uma ideia se você vai precisar de 50, 200 ou mil servidores. E mais o custo desses 50, 100 ou mil servidores. Então, eles são difíceis de mencionar, caros e difíceis de prever. E aí, nesse ponto, as arquiteturas P2P, elas são uma mão na roda. Realmente uma mão na roda. Agora, antes de explorar um pouco mais as suas propriedades, vou tentar passar um pouco uns conceitos básicos de P2P, que não necessariamente todos aqui têm. Bem, mais uma definição, uma arquitetura P2P pode ser definida com uma arquitetura de sistema distribuído, onde todos os participantes são iguais em suas funções, pares. Tipicamente, em uma arquitetura P2P, você não tem servidores dedicados. Não é que você não tenha a função de servidor. Você tem a função de servidor. Uma função de servidor é desempenhada pelos próprios clientes. Todos, numa arquitetura P2P, eles, pura, ideal, eles desempenham tanto a função de cliente quanto a função de servidor. E isso traz de cara ali duas propriedades muito importantes, que é o baixo custo e centrinsecamente escalável. Baixo custo por quê? Porque você não precisa investir em servidor. Se você desempenhar, é claro que com essa escalabilidade do lado do servidor, com os ambientes cloud ficou muito mais fácil, você pode fazer teu sistema lá, botar ele na Amazon com dois servidores, se virar um sucesso, você precisa de cem servidores, você clica lá e taca cem servidores. Só que isso tem custo. Isso tem custo. Então, e não sai tão barato. Não estou entrando no mérito de que se sai mais barato na cloud ou um CPD dedicado, mas certamente, não necessariamente você vai ter o dinheiro para você ficar bancando cem mil servidores. No caso de uma arquitetura P2P, isso não acontece. por essa característica de ser intrinsecamente escalável. Por que que é intrinsecamente escalável? Porque a cada novo cliente que entra na rede, no sistema, você também está adicionando um servidor. E esse tipo de arquitetura, na verdade, ela é anterior à internet. Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, da malha telefônica. Aqui, nós estamos num tipo de comunicação tipicamente cliente-servidor. Eu estou aqui servindo informações, ou palavras, pelo menos, que estão sendo consumidas por vocês como cliente. Se a gente tivesse uma mesa de reunião, não ia precisar de um microfone como esse. Daria para eu falar tranquilamente sem microfone. Na medida em que passou a se ter mais clientes, a gente tem aqui 50, talvez 100, já passou a ser necessário você investir no teu lado do servidor. Já precisou no microfone. Se fosse um show de rock com 5 mil, 10 mil, 100 mil atendentes, você ia precisar de toda uma estrutura muito mais cara do que isso, inclusive com outros problemas que acontecem em ambientes cliente-servidor grandes, como segurança, esse tipo de coisa, que você teria que investir. Você teria que investir muito no teu lado do servidor para você atender 10 mil ouvintes ou clientes. No caso da malha telefônica, você tem milhões de pessoas ouvindo ao mesmo tempo e você não precisa de nenhum estádio, você não precisa de grandes amplificadores. Por quê? Porque a cada ouvido que entra na malha telefônica, entra também uma boca para falar. Então, você tem centenas, milhares, milhões de pessoas falando e milhões de pessoas escutando. Então, é um sistema que ele fica automaticamente balanceado à medida que ele vai crescendo. Ao contrário de uma situação cliente-servidor como a gente está vivendo aqui agora. Resumindo algumas características boas e ruins da arquitetura pertipil, baixo custo, você não precisa de servidores. Ela é intrinsecamente escalável, porque à medida que chega... Se você, de repente, você criou um ambiente, um novo sistema, que da noite por dia chega a mais 100 mil usuários novos. Vão chegar a mais 100 mil servidores também. Então, você não vai precisar investir em servidor. Ele vai ficar em... Ele vai escalar na medida da demanda. E com isso, ele se ajusta automaticamente a variações da demanda. Alguns exemplos, o BitTorrent, o Emule, Skype, Casar, tem outros. Agora, note-se que esse tipo de arquitetura é tipicamente usada para sistemas muito grandes. Agora, os problemas. Primeiro que ela sofre preconceito até pelos primeiros grandes sistemas que a utilizaram como Napster também, que eram usados e são usados tipicamente para compartilhamento de arquivos. E aí tem toda aquela questão de pirataria e assim vai. Então, tem um preconceito quanto à arquitetura espiritual de que não seria um troço muito legal. Ela, em geral, é mais complexa do que o ambiente cliente-servidor e não necessariamente é fácil mapear um problema numa solução peer-to-peer. É muito mais fácil você desenhar uma solução cliente-servidor, pelo menos de início, do que uma solução peer-to-peer. Isso pode mudar na medida que o sistema fique muito grande. Porque você também faz um sistema cliente-servidor que você precisa de 10 mil servidores, você gerenciar esses 10 mil servidores também não é nada simples. Então, pode ser que um sistema muito grande, na medida que ele cresça, acabe que uma solução peer-to-peer se torne mais simples. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Agora, essa característica também de você não conseguir mapear com muita facilidade todo tipo de problema numa solução peer-to-peer, ela se refletiu em vários sistemas peer-to-peer que a solução de diretório, ou seja, os metadados, é uma solução difícil de você mapear num ambiente peer-to-peer. E com isso, são muito comuns o primeiro Napster, que é um sistema que é peer-to-peer, onde o diretório, ou seja, os metadados, ele fica numa arquitetura cliente-servidor. Isso não é só no Napster, não. Se vocês verem, por exemplo, a própria malha telefônica, que foi o exemplo que eu dei, bem antigamente, não sei se vocês pegaram nessa época, existiam as listas telefônicas, cada um tinha em casa uma réplica de uma estrutura de dados, que era um diretório com telefone de todo mundo, que, à medida que foi crescendo, ficou difícil de escalar esse tipo de solução. Então, aí passou-se a ter o famoso 102, não sei se vocês, muitos aqui com certeza pegaram o serviço 102, que era um serviço que você ligava para lá para perguntar o telefone de uma pessoa. Ou seja, o diretório com os nomes das pessoas da malha telefônica, eles ficavam dentro de uma solução cliente-servidor, como o Napster. O Napster funcionava bem assim também. Você tinha um diretório centralizado na empresa, no Napster, com os conteúdos onde estava, se você queria, sei lá, um Red Hat 9, queria baixar um Red Hat, onde que ele estava, uma música pirata, ou o que seja, eles ficavam com uma solução centralizada cliente-servidor, enquanto os dados, que eram os próprios arquivos, eles ficavam distribuídos em uma solução peer-to-peer. Isso tem um problema de escalabilidade desse provimento desses diretórios, que foi o que aconteceu no serviço 102, que acabou, chegou um momento que não ficou viável ter um serviço 102 que atendesse essa função de diretório para a malha telefônica, até por algum motivo de escalabilidade, de segurança, porque segurança, nem todo mundo gostava de botar o seu telefone lá, e esse tipo de coisa. Então, essa solução centralizada, ela tem um problema de escalabilidade, por ser cliente-servidor, e vai ter outros problemas, como foi o caso do Napster, que ele simplesmente terminou, porque eles foram lá e pimba, fecharam o diretório e acabaram com ele. Já, por exemplo, um CAD, um BitTorrent, você não consegue fazer isso porque ele não tem uma solução centralizada de diretório que você vai lá dar uma pancada e fecha. Então, por isso que esses tipos de solução sobrevivem, ou seja, é uma vantagem adicional de uma arquitetura peer-to-peer que vai além da simples escalabilidade. Já os sistemas, existem sistemas puramente peer-to-peer, hoje em dia, como é o caso do Skype, BitTorrent, e nesse caso eles usam o que a gente chama de DHT como diretório. E eu vou falar mais sobre essas DHTs lá na frente. Mas, antes disso, vamos falar um pouco de Big Data, que traz um aprendizado interessante, que foi trazer essas arquiteturas peer-to-peer para dentro do CPD. Bem, mas aí Big Data, algumas definições, como é uma coisa muito moda, Big Data tem dezenas de definições diferentes, mas muitas delas vão ali naqueles Vs. Antigamente eram três Vs, passaram a quatro Vs, tem essa definição de cinco Vs, já vi definição com sete Vs, mas seja qual for a definição, em geral, o volume e o desempenho são coisas, assim, bem características de Big Data. Existem definições que não consideram o volume, consideram que Big Data está, por exemplo, muito associado com o uso de analytics, e tipicamente essa definição são de empresas que procuram vender analytics, é claro, mas que são, de qualquer maneira, definições válidas, mas, de uma maneira geral, o Big Data está associado a um grande volume e uma necessidade de desempenho muito grande. E o armarcelamento desse volume de dados com o desempenho necessário, ele é um desafio para os sistemas falicistas em tradicionais cliente e servidor, sejam paralelos ou não. Como funciona um falicista cliente e servidor? Tipicamente, você tem os clientes nos servidores de processamento, estou aqui chamando de servidor de processamento, poderia ser servidor de e-mail, par, qualquer outro tipo, mas você tem vários clientes, naturalmente, isso aí é um exemplo dentro do CPD, e você tem um servidor de falicista. Mas, na medida que a tua demanda cresce e a demanda, num ambiente de Big Data, é grande, esse falicista pode se tornar um gargalo, ou a rede pode se tornar um gargalo, e você vai e bota um falicista maior, que a demanda cresce, ele vira um gargalo, você bota um servidor de falicista enorme, ele pode virar um gargalo de qualquer maneira, aí você parte para um falicista em paralelo, onde você, à medida que a demanda vai crescendo, você vai adicionando mais servidores e com isso você escala o teu lado servidor, ainda dentro de uma arquitetura peer-to-peer, mas tem limite para tudo, lá na Petrobras a gente tem falicistas em paralelo com 20 servidores, e não são em ambiente de Big Data, em um ambiente de Big Data você poderia precisar de mais dezenas, centenas de servidores, como no Google certamente seriam milhares de servidores. E para isso, por isso que uma solução de falicista peer-to-peer é interessante, porque você, de novo, você tem uma escalabilidade intrínseca, a cada novo cliente você tem um novo servidor e você consegue manter isso escalável. Essa é basicamente a solução usada no Google File System, que foi, vamos dizer, replicada no HDFS, no HadoopFS. Esse é um exemplo que eu dou de que não necessariamente a solução peer-to-peer vai ser muito mais complexa. Na hora de você desenhar e criar um falicista em peer-to-peer, certamente é bem mais complicado do que fazer um falicista em cliente e servidor. Mas, na medida que o troço cresce para burro, você deixa esse problema para trás e você, com o tempo, você não vai precisar mais gerenciar aqueles dezenas, centenas ou milhares de servidores de File System. Você começa a usufruir desse ganho da escalabilidade. Então, se no início foi complicado você desenvolver esse tipo de solução, no final das contas você ganhou em complexidade por você ter um ambiente sem servidores. Teve um investimento inicial que trouxe desempenho depois. Então, esse foi um ganho que os ambientes de Big Data trouxeram, de trazer o peer-to-peer para dentro do CPD, acabar um pouco com esse preconceito que ainda existe de arquitetura de peer-to-peer, mostrar que elas são úteis mesmo para dentro do CPD, trazer um aplicativo muito importante, uma solução muito importante, peer-to-peer, que é o HDFS, e mostrar que ela não necessariamente é tão complicada quanto se imaginaria. Como eu disse, foi complicado no início, mas depois trouxe ganhos importantes. Agora, interessante que o HDFS, assim como lá a Malha Telefônica, o Napster, ele não é puramente peer-to-peer. Os diretórios metadados do HDFS e do Google File System, eles ficam em servidores dedicados de metadado. É uma demanda muito menor, muito menor. Como eu disse, não é um problema tão grande, não só porque realmente é mais difícil você ter uma solução peer-to-peer de diretório, como também a demanda de desempenho é muito menor do lado do diretório. Mas, de qualquer maneira, em ambientes enormes, como por exemplo o Google, o Google já reportou que ele tem centenas de servidores só de metadados. Ou seja, dependendo do tamanho do ambiente, isso pode começar a criar um problema. Bem, de novo, repetindo algumas das vantagens de vantagem, a gente veio com o ambiente de Big Data. Ele ajudou nesses dois problemas aqui, do preconceito e da complexidade, mas a parte de diretórios ele não trouxe ainda. Agora, como funcionam os sistemas puramente peer-to-peer? Tipicamente, eles usam DHTs como diretórios. E são essas DHTs que vão ser o próximo assunto da minha apresentação, que são as famosas distributed hash tables. E, graças a Deus, acho que vou ter tempo suficiente para falar sobre isso. Agora, o que é uma DHT? De novo, aí uma definição. Uma DHT é uma estrutura de dados distribuída peer-to-peer, escalável e auto-reorganizável. Bonito. Uma coisa interessante, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, tipicamente, numa DHT você não bota os dados em si, você bota os metadados. Uma DHT, como uma hash table normal, a não ser que sejam dados muito pequenos, ela é tipicamente usada como um diretório. E essas recuperações dos dados, elas são feitas através de consultas. Os metadados, o diretório, eles são distribuídos por todos os participantes do sistema, de uma maneira peer-to-peer. E, para você conseguir o metadado que você precisa, você tem que ir consultando esses diversos participantes, de maneira de obter esses dados. E essas consultas são tipicamente resolvidas recursivamente. Voltando lá para o nosso exemplo da Mária Telefônica. Bem, desculpa. Bem, como disse, ela passou por uma fase que ela era uma solução peer-to-peer híbrida, com o diretório sendo lá o 102 numa solução cliente-servidor. E hoje, como é? E o 102 acabou, e hoje como é que resolve? Quando você, qualquer um daqui, quer descobrir um telefone. Você, primeiro, vai na sua cabeça, que é o cache de nível 1, que tem uma política de substituição LRU, você guarda os que você usa mais. Se você não está na sua memória, o que você vai? Você pega as suas últimas descagens no celular, já é um cache de nível 2, já que é FIFO, no LRU. Se você não acha ali, o que você vai? Você vai lá no teu diretório, na tua memória principal, lá na tua agenda de telefones. E se você não acha na agenda de telefones? O que você faz? Você liga para alguém. Por exemplo, está aqui um colega meu, Márcio, da Petrobras. Se eu quero saber, por exemplo, o telefone do Weber, eu falo, pô, aqui é da Petrobras também. Pô, eu ligo para o Márcio e pergunto, pô, Márcio, você tem um telefone do Weber? Ele falou, e não, mas eu tenho o telefone do Leandro, que trabalha do lado do Weber. Aí ele me passa o telefone do Leandro, eu ligo para o Leandro, aí o Leandro tem o telefone do Weber, se ele não tem, ele pode ter o de uma outra pessoa, e aí ele vai me passar o telefone do Weber, eu vou ligar para o Weber. Isso é exatamente o que uma, quer dizer, exatamente, claro que não, mas é tipo, basicamente, como uma DHT faz. Ela distribui, só que ela faz isso de uma maneira estruturada. distribui os telefones, que seriam os endereços IPs dos diversos participantes do sistema, por todos os participantes, obviamente com um nível de replicação, porque em sistema, principalmente na internet, é comum uma volatilidade de membros, pares, entrarem e saírem do sistema toda hora. De maneira que você consiga resolver a tua consulta, achar o endereço IP de qualquer um que esteja no sistema. Uma multi-hop DHT, como está ali, ela, mesmo um sistema com um milhão de pares, em que cada par fique no sistema apenas uma hora, ou seja, essa tabela, esse diretório tem que ser atualizado constantemente, você consegue achar o endereço IP de qualquer um através de uma DHT. Mas, em uma multi-hop DHT, você, em um sistema de um milhão de pares, você, tipicamente, vai ter que fazer 20 hops, 20 consultas. Você vai ter que ligar para 20 telefones diferentes para descobrir aquele telefone que você quer. Ou seja, isso resulta em uma alta latência. Porque, além de ser 20 consultas para você descobrir um único telefone, cada consulta dessa, obviamente, em um ambiente de internet, você tem time-out, aquela coisa toda, demora erros. Então, é um tipo de latência, é um tipo de solução que não é compatível nem com sistemas de HPC e nem com sistemas de Big Data. Mas por que fez-se isso? Porque, se não, imagina, um sistema com um milhão de pares, cada par dura só uma hora, você precisaria ter uma alta taxa de atualização dessas tabelas, desses metadados. Se você for replicar muito esse metadado, isso vai gerar um alto consumo de banda passante que era incompatível com o sistema de internet, principalmente no início dos anos 2000, quando esse tipo de solução foi criada. Mas, mais recentemente, chegaram o que a gente chama de Single Hop DHT, que são umas DHTs que elas resolvem qualquer consulta com um único salto. Tipicamente, o que se faz é replicar o endereço IP de todos os participantes do sistema por exatamente todos os participantes do sistema. Todo mundo tem o endereço IP de todo mundo. Só que aí você tem um desafio muito grande, que é como manter atualizado esse diretório. Nesse caso, a gente chama de tabela de roteamento. Essa agenda telefônica que cada par tem, no caso de uma DHT, a gente chama de tabela de roteamento. Bem, essas DHTs que resolvem qualquer consulta com um único salto, são chamadas Single Hop DHT, e a primeira apareceu em 2004, um sistema One Hop, introduzido pelo MIT. Só que, apesar de ele fazer isso, ele tinha um consumo de banda passante altíssimo e ainda sofria de desbalanceamento de carga. Logo em seguida, em 2005, foram introduzidas duas novas single hop DHT. O sistema Cialot, que foi desenvolvido por um grupo de dez pesquisadores de IBM e da Universidade de Rochester, que ele resolveu o problema de balanceamento de carga, que é um problema crítico em sistemas muito grande, mas ele continuou tendo altíssimo consumo de banda passante. Ao mesmo tempo que lá o sistema Cialot teve a solução Tupiniquim, que foi desenvolvida por mim e pelo meu orientador, também em 2005, que, assim como o sistema Cialot, ele conseguiu um bom balanceamento de carga, mas ele tinha e tem um consumo de banda passante dez vezes menor do que tanto o sistema Cialot quanto o do One Hop. Isso com uma arquitetura puramente peer-to-peer e completamente autorreorganizável. Com isso, esse sistema D1-HT, ele conseguiu unir a baixa latência, que é muito importante para sistemas Big Data e principalmente HPC, com os baixos custos de manutenção dessa tabela, ou seja, o consumo de banda passante, que são requisitos de aplicações peer-to-peer na internet, onde essa banda passante não é tão disponível quanto dentro do CPD. Com isso, essa tabela, a D1-HT, ela conseguiu ser uma D1-HT de propósito geral, para ser usada tanto dentro quanto fora do CPD. E com isso, a gente conseguiu esse título de melhor tese de doutorado em 2010. É interessante que a D1-HT está disponível como código livre, GPL versão 2, e depois vocês, vou deixar meus contatos no final da apresentação, e quem quiser o código, é só me mandar uma mensagem que eu repasso para vocês. Bem, concluindo, a construção de sistemas muito grandes, e ela é feita a partir de aprendizados que foram aparecendo ao longo de décadas, inicialmente no ambiente de HPC, mas também com a internet Big Data, e todo esse aprendizado é muito importante para você construir um sistema muito grande, não é simples. Dentro desses aprendizados, a gente sabe que sistemas cliente-servidor, especialmente sistemas cliente-servidor paralelos, eles podem ser rescaláveis e resolver muitas, a grande maioria das demandas, mas não resolvem todas. Para sistemas enormes, com muitas, com demanda muito grande, você pode ser necessário, pode ser interessante, e certamente muito mais barato você usar uma solução peer-to-peer, e que naturalmente tem também alguns problemas, como por exemplo a complexidade. Dentro desse sistema de peer-to-peer, eu mostrei que existe um sistema de peer-to-peer híbrido, em que o diretório é provido por uma solução de cliente-servidor, como era o 102 da malha telefônica, mas na medida que o sistema cresce muito, mesmo a solução de diretório pode ser problemática em uma solução cliente-servidor, não só pela escalabilidade, como no caso do Napster, por causa de outros fatores também. Bem pessoal, com isso eu termino aí a minha apresentação, gostaria de agradecer a presença de vocês aí, obrigado por não terem ido ver o jogo da Inglaterra e terem vindo para cá. Aí tem meus contatos, vocês podem me pedir, quem esteja interessado em mais informações, ou no código fonte de D1HT, é só me pedir, e acho que a gente tem tempo aí para responder algumas perguntas. Obrigado a vocês todos. Alguma pergunta? Bem, acho que ninguém se lembra para fazer pergunta. De novo, obrigado pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma maneira essa palestra. Obrigado. Obrigado. Obrigada.